e é já coloquei aqui três parafusos para adiantar e essa peça aqui ó e você coloca de cima para baixo galera colocamos a máquina aqui em cima já e tá fixa aí pessoal ela tá certo tá bem bem arrumadinha bem legalzinha o que é que pena que não tem nem o nome da singe aqui porque a singe não acreditou na gente a fábrica é uma porcaria porque eles têm um distribuidor que distribuidor não atende o cliente com amor e carinho com respeito né casa oliveira não tem amor carinho ao cliente a minha peça tá lá a minha peça dessa dessa overlock cada vez que eu falo nessa casa oliveira me dá uma tristeza no coração essa caixa já foi aberta não vem aí pessoal mostra embaixo aqui ó olha aí ó lacrabinha o motor certo singe olha aqui ó motor de fricção e olha aí fc4 que de queijo h 36 br 321 c olha aqui é todos os números 26 de 11 de 2015 compre essa marca na casa oliveira transportadora limitada jundiaí data de emissão jundiaí olha cliente oliveira casa oliveira 02 26 89 ok aqui diz tudinho aqui ó certo então tá tudo aqui direitinho começa essa marca nós nunca usamos por causa da casa oliveira quem responsavelmente nos vendeu um essa marca por 2750 só que depois de dois anos eu fui para brasília quando eu fui montar o tampo veio errado ainda veio com cupim ainda acabou-se o tampo gastei aí 50 reais para trocar e se o oliveira disse eu não mando não perdi foi 50 reais ainda comprei-se por 190 reais vai-se embora tristeza vai para o inferno em nome de jesus tristeza amém graças a deus a gente ruim tem todo canto mas deus é maior ó a minha pecinha ó ó certo essa pecinha aqui pessoal é milenar por 10 milenar o fogo de egípio trabalha com o artesanato tem tudo isso aqui ó então vamos lá pediu a deus sabedoria força para a gente montar esse motor aqui é a primeira coisa que ele tem de cima tira tudo aí em cima montagem bota aqui em cima montagem isso tira isso aqui ó hoje é 21 de junho ó o motor aí ó 21 de junho de 2021 21 de junho né 2021 olha aí o motor aqui ó zero quilômetro motor aqui zero quilômetro cínger amém é isso aí né 20 de junho comprar um objeto e vim com a porcaria do tampo essa porcaria que mandava para mim galera os motor do parafuso agora só que a mesa aí a gente não prendeu ainda né eu tenho medo de colocar essa mesa sem sem prender ela cair para o lado de lá machucar a gente agora como é que eu fixo essa mesa aí não tem marcação não tem nada galera montar a máquina pela primeira vez é muito difícil vai lá para o quarto que você tem disso aí e a gente não sabe se eu posso deixar aqui ó centralizado eu tô falando do pé da mesa do finalzinho aqui mas deve dar uns sete centímetros ou oito aqui tá como sete centímetros e aqui o finalzinho dela aqui tá também sete centímetros aqui tá centralizado certo o lado de cá ele vai caber essa vocês estão vendo aí ó certinho vai caber certinho aqui a gavetinha aqui tudo bem agora eu posso colocar o parafuso nela antes ou eu posso colocar o motor e depois o parafuso isso é que eu não sei então eu vou arriscar aqui e vamos colocar os parafusos do motor pessoal eu acho que não vai parafuso do motor vamos lá parafuso do motor aqui vem umas peças aqui a mais pessoal aqui eu só preciso de três parafusos exatamente três ruedas que eu tô vendo exatamente três portas para fixar o motor certo aqui eu tenho três ruedas de pressão olha aí galera tô colocando aqui os três parafusos do motor eles estão pegando de rosca eu não vou bater neles então tá vou deixar de rosca assim então pessoal é vamos medir aqui sete centímetros aqui e sete centímetros lá para conferir e furar aqui certo colocar o parafuso que eu coloquei lá e o parafuso aqui e é rapidinho já volto para botar um pedaço tá muito fácil tá pessoal essa parte que eu tô tocando pessoal ela ela entra aqui ó ó isso a outra parte trago para trás aqui ó e a porquinha ali embaixo saiu ó agora vai me dar trabalho galera o que é que eu faço tem um cepinho de madeira aqui bota aqui em cima e pronto já coloquei aqui no cepinho de madeira ó a porcazinha tá aqui já peguei a porca vou segurar e vou colocar a porca por baixo cuidado para essa máquina não cair é como carro se caiu você perde seu dedo viu é isso aí cuidado galera veja como é simples aí viu mas cuidado você tem que botar a máquina bem né para não quebrar seus dedos então subi a mata botei um calço embaixo se eu colocar assim tá errado ó eu coloco assim esse que vai ficar aqui ó a gente aperta bem ó tá bem apertado certo bem apertado agora eu aconselho de você mas é o seguinte ó você vai colocar essa peça aqui coloca a peça aqui será possível vamos lá bota peça aqui ó porque se você não colocar não vai dar certo lembre-se que os furinhos é lá para poder pegar a corrente para frente tá pessoal e aqui pega a porca e você já vai apertar se você não colocar a peça antes você não vai conseguir isso assim já não explica olha galera não vi ninguém montando aí na internet direitinho como eu tô montando tá pessoal deixa bem apertadinho pessoal tá bem apertado viu pessoal rapaz montar uma máquina dessa é quase meio dia de serviço olha galera vamos colocar a correntezinha aqui agora vamos colocar a correntezinha aqui agora se regula aqui ó vamos lá a correntinha tá montada aí ó certo eu folgo embaixo e aperto em cima ela vai apertando ó se eu folgar embaixo e apertar em cima ela vai apertando mais ó se eu giro aqui a correia vai se eu faço isso a correia vem se eu faço a correia vai se eu faço a correia vem se eu faço a correia vai pronto ó